Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar, te beijar O teu coração é meu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu nem sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou tudo ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver eu não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Toma cuidado com essa decisão Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aja o que houver eu não vou desistir Tenho certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta pra mim Amém